Música A cidade de Poção de Pedras está com um novo aspecto com a sinalização de trânsito nas vias públicas da cidade, garantindo assim parada obrigatória em diversas vias existentes. Eu vejo bastante importante a sinalização da cidade, é um avanço que a cidade tem para a modernização, para os avanços da nossa cidade e também para evitar acidentes. É muito importante essa sinalização aqui. Um exemplo, essa esquina onde a gente está vendo. Antigamente as pessoas entravam de uma vez e com essa sinalização temos ali a placa de pare, tudo isso mostrando que é uma bifurcação em T, que é a preferência de quem vai na via. Então eu acho bastante importante esse avanço para a nossa cidade. A sinalização está sendo aplicada na cidade com o objetivo de informar os condutores sobre restrições e obrigações. Para os condutores de veículos, a sinalização é de grande importância e segurança para eles. Acredito que vai diminuir o número de acidentes e além do mais, você torna a cidade com uma visão bem melhor, uma coisa que você pode dizer assim, hoje nós estamos em uma cidade organizada. Então é muito importante também, para que a gente tenha uma ordem no trânsito, né? Bedecer a sinalização fica tudo ok. Para a Polícia Militar, cidade sinalizada é sinônimo de um trânsito educado. Pensando nisso, a Polícia Militar está trabalhando diariamente na busca de organização e aperfeiçoamento do Código de Trânsito Brasileiro. Assim como a Polícia Militar, os condutores também têm a obrigatoriedade de fazer cumprir a lei. As pessoas que descumprirem as normas de trânsito, elas vão ser notificadas e terão seus carros rebocados para a Siletran. Constatamos aqui na cidade alguns pontos críticos e a Polícia vai estar atenta a esses pontos. O cidadão tem que respeitar a faixa de pedestre e os locais proibidos de estacionamento. A iniciativa da Prefeitura em sinalizar a cidade é de suma importância. A cidade sinalizada nós teremos condutores educados. Educados.